No colégio Jujus Existem dois alunos Com potência pra Cujo superar Esse cara não parei como Almoço da Inglaterra De repente o clima ficou tenso Enquanto a rainha apareceu Vada forte, maldição Já sei que vou apostar Com potência que são É o cara Esses dois podem superar Satoru ganja Só esperem ver Meu poder todo Vada forte, maldição Já sei que vou apostar Rocker e Hilton Se expresso por mais disciplina Essa é a escola que se fuda E nesse meu clube da luta Rio que decida porra toda Amo a paixão, paixão é aposta Aposta é vida, vida é amar Clube da luta, toda paixão Do país vai controlar Eu vou ver pessoas se perdendo Por amor E o ditador então me mostra seu fervor E então Ditador e Rio de Só me responda Por que mente pra mim É que cê veste igual né? Veja meu treino por amor Caralho esse moleque Me dominou com seu fervor É saber mais Sobre o suco Ganha uma ideia E só apostar Tenho defeito Quando eu começo Principalmente não consigo parar A sorte ta lançada e não podia melhorar Agora a minha energia é meio que limitada Ei, 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 ei Tô agarrando muita fortidade E agora O tempo acaba O tempo acabou Será agora a minha morte Eu vou parar antes Isso não se faz Uma chance 239 Mas eu sou sortudo demais Eu sou imortal Você podia correr Mas vai lutar Cara eu simplesmente adorei você Quatro segundos É o que me restou Parece uma boa fugir Mas vou fugir Claro que não Vou te esbancar Até o fim Essa vitória vai Para que encher o Hakari Esse cara não parei como A rota doidama De repente o clima ficou sensu Desde a rainha apareceu Mas a forte maldição Já sei que vou afastar Qual foi? Será que são? Hakari nunca Esses dois podem superar Já tô no gonjo Só esperem ver Meu poder todo Mas a parte maldição Já sei que tal apostar Hakari Yuta 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 Mais forte agora final Harry Yuta Okutsuki Grau especial Minha cola Outro escalão Era uma missão Assassinatador Yudi com as minhas mãos Menininha fecha os olhos Seu pai ser violento Ela sente no ar Ela quer saber De onde te tem Algo do imenso E você De amaldiçoado Maiado Te adoro Gojo Ouviram Ritador E hoje E hoje Tá bom É nisso Te só acreditar Porque eu te protejo no fim Porque você é importante Pra te passar Pra mim Também Fui jogando no mundo Você quer escolher Mas se é sua decisão Procura Te domino Matarei Com as minhas mãos Pensei nesse caminho Me diz Tem parceiros que se importam com você Fala mal sua Você move seu dia Você não vai se envolver Deixa eu ter Meu poder O seu poder Copia Nos próximos 5 mil Em mim Vai tá o poder de rica Um som de domínio Ao mesmo tempo tem 3 Que tal ir com tudo Prometo só dessa vez Seu ataque Pra você voltou Espero que Sua fome tenha saciado Vou Não Deixarei o censei de novo Madra Ser o melhor amigo E eu com as minhas mãos Eu vou Isso precisa o que enjago Só que dessa vez Sozinho Cascado Parei com A postaza inolável Vente o clima Ficou seu sur Enquenaria apareceu Fada forte Maldição Já sei que eu vou apostar Não foi Será que são Rakari e Hilton Esses dois podem superar Só tô no ganjão Só esperem ver Meu poder todo Fada forte Maldição Já sei que eu vou apostar Rakari e Hilton Tchau 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 Tchau